Mais uma vez eu vou fazer você viajar aqui no Descubra Jundiaí, ficando na cidade. Hoje você vai conhecer um restaurante de culinária havaiana e você, além de conhecer os sabores, as delícias desse lugar, também vai poder conhecer um pouco da história do Havaí. O que é mako e o que é poke? É poke mesmo que fala? Poke. Poke. Poke vem do pedaço, né? Na verdade são pedaços de peixe, né? Que são, coloca peixe ou outras proteínas. Pra qualquer peixe, o poke vale pra qualquer peixe, pra qualquer pedaço de peixe. Isso, é poke são pedaços, né? Pedaço em havaiano, né? Tá. Então serve pra qualquer peixe, né? O mako é o tubarão, tá? Que ele é primo do tubarão branco, né? E ele é o mais veloz do oceano, né? Então a gente associou aí o mako ao mar, né? Peixe e tudo que a gente serve aqui na casa também. Mas serve tudo, mas serve em carne de tubarão também? Não, né? Não, não. Tubarão não. Na verdade, a gente é até contra o consumo do tubarão, né? Da onde surgiu a ideia de trazer um restaurante havaiano aqui pra cidade? O nosso chefe de cozinha sempre anda pesquisando sobre a gastronomia, né? E o poke, ele tava vindo já como uma tendência gastronômica, né? E por ter muita influência da gastronomia oriental, não foi difícil pra ele. Já que ele é descendente direto de orientais, né? E uma das sócias da casa também já tinha ido pro Havaí pra poder trazer um pouco da cultura havaiana aqui pra Jundiaí. Tá, e tem essa mistura de comida japonesa, mais ou menos, é mais ou menos isso? Por isso que a comida havaiana também pega muito esse pessoal da comida oriental? Isso. Na verdade, funciona da seguinte forma, Márcio. Os pescadores havaianos, né? Na grande maioria, são descendentes ou japoneses mesmo, né? Então eles iam pescar, passavam dias em alto mar, né? E faziam da própria pesca a sua comida, né? A sua refeição. Com alguns insumos que eles tinham à mão, né? Com pepino, rabanete, ou até mesmo frutas tropicais da região havaiana, né? E isso, com peixe e frutos do mar, eles criaram o poke. O Denis vai me explicar um dos pratos aqui da casa, porque eu tô super curioso pra conhecer. Denis, que prato você vai fazer pra gente? Aqui a gente vai fazer um spice a rin. É um dos pratos que mais sai, que é o de atum, acompanhado com pepino, rabanete e o avocado. E a base, o tradicional gohan. Pode ser com folhas também, mas o tradicional é o gohan mesmo, que é o arroz japonês. Eu vi também que além da refeição fit aqui, tem uma sobremesa maravilhosa, que eu vou experimentar, porque me pareceu ser incrível. Esse é o momento do tipo, tá bom, eu já comei uma comidinha fit, posso também agora comer um docinho ali pra me agradar também? Sim, sem dúvida, né? E a grande sacada é o seguinte, a gente não trabalha com o apelativo no doce, né? Então são sobremesas bem balanceadas, né? Super saborosas e não muito doce. Com coco. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Legenda por Sônia Ruberti